Estou aqui desiludido Perdi, não sou ninguém Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Muitas promessas de amor eu escutei Da namorada bem amada que eu sonhei Desiludiu-me, me perdi de uma vez Ficou com outro, me deixou, não faz um mês Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Os meus sonhos se esvaíram Do meu ser para o espaço Os meus sonhos construídos Hoje todos destruídos Desamor, tédio e fracasso Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração